Sabe quando acontece uma coisa na vida da pessoa, que a pessoa foi avisada por muitas vezes? Aí ela chega pra você e fala, aconteceu? Você fala assim, eu avisei. Há uns dias atrás, eu e o Davi Vieira, nós fizemos um vídeo falando sobre uma live, né? No canal do Davi, falando sobre aquilo que nós temos falado. Agora, nós avisamos, você pastor, você que ainda está no sistema, você vai sofrer tanta pressão, tanta pressão, que você não vai aguentar. Aí você não se preparou, você não fez o seu pé de meia, vai ir pra rua da amargura. Enquanto há tempo, ainda é possível que você saia desse lugar. Porque o que nós temos falado pra você é que existe vida fora da universal. Nós vamos falar um pouquinho sobre a pressão. Começou a pressão para os pastores estarem produzindo provas contra si próprias. Fique comigo. Eu sou o Marcelo Roque, esse é o canal Tudo Pela Verdade. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. E eu peço a você que, neste momento, agora, verifique aí a sua inscrição. Veja se você está inscrito no canal. E se você ativou as notificações, por favor, veja aí, porque tem pessoas que estão reclamando pra mim, que não estão recebendo, quando eu posto um vídeo, não estão recebendo as notificações aqui do canal. Tá bom? E, já que você vai ver isso, primeiro comentário fixado aqui embaixo, vai estar o link de todas as minhas redes sociais. Instagram, Ticuteco. Se você não achar, aponte aqui, ó, aponte aqui, que você vai direto lá pro Ticuteco. Pessoal, mesmo que você já tenha visto, assistido o vídeo aqui no YouTube, vai lá, vai lá, assista, pessoal. Sabe por quê? É mais um canal pra mais pessoas conhecerem a verdade. Eu preciso de você. Vai lá, assista, pra que a plataforma venha ver que é relevante e mais pessoas enxerguem a verdade. Tá bom? Então, vamos lá. Nós falamos sobre as provas que os pastores estão produzindo contra eles próprios. Que é, né, um pastor mandou aqui um relato, falou que o Renato Cardoso está obrigando o pastor e esposa, tá aqui, ó, pastores e esposas gravarem separadamente um vídeo, né, pra maquiar, na verdade. Um vídeo pra falar sobre os 46 anos da Universal. Só que nesse vídeo, o pastor tem que falar onde faz a obra atualmente, que ano chegou na Universal, um breve testemunho, quem era antes e o que mudou depois de conhecer Jesus, né? Em que ano entrou na obra e o que motivou a fazer a obra de Deus no altar, né? Então, ele tem que falar essas coisas no vídeo pra mandar pra eles lá, né? Se errar, pode mandar, pode seguir gravando, não precisa editar. Estou falando rápido aqui, gente, pra mim entrar no que eu quero falar, tá? Já tô dando aqui esse, rapidamente falando sobre o que nós mais falamos. Então, tem que ter a duração de 7 minutos, né? O ideal seria 4 ou 7 minutos. Pastor e esposa, cada um faz um vídeo separado, sozinho, para não estender muito em um único vídeo, né? Aqui eles dão as orientações, então. O pastor vai ter que falar o quê? Quanto tempo que ele tá na obra? Por que que ele tá fazendo a obra? E o que motivou ele fazer essa obra? Bom, eu, conhecendo muito bem como funcionam os modos operandes da instituição, é o Macedo se preparando para... Pra quê? Um, para um é possível ou um possível processo. Um possível processo. Se você não assistiu a live ainda que eu e o Davi fizemos, tá aqui no canal, no canal Tudo Pela Verdade, e também tá lá no canal do Davi Vieira. Vai lá, se você não assistiu, pode ir lá no canal do Davi ou aqui mesmo tem. Até vou falar com o Davi, hoje ou amanhã. O que que vocês acham da gente fazer uma live falando sobre o dízimo? Sobre o dízimo. Conversar, debater sobre o dízimo. O dízimo é dinheiro ou o dízimo é comida? O dízimo é dinheiro ou o dízimo é mantimento para a casa do tesouro? O que que vocês acham? Será que dá pra fazer uma live, eu e o Davi Vieira falando sobre isso? Comente aqui se você quer. Comente aqui mais se você quer uma live falando sobre o dízimo, tá bom? E eu vou falar com o Davi essa semana, pensando que fazemos uma live, tá bom? Então vamos lá. Agora começou a pressão. Começou a pressão para que esses vídeos que já foram pedidos sejam enviados para o Renato Cardoso. A pressão começou. Olá meu amigo Marcelo Roque. A pressão começou desde quarta-feira. Mas hoje, pela manhã, eles querem saber quem ainda não gravou o vídeo. Então, você pastor que tá aí, que ainda não mandou as provas contra você mesmo, envie. Envie. Esse sistema, pessoal, ele só vai piorar. Não vai melhorar. Não pense você. Não pense você que você está aí na Universal e vai melhorar. Não vai. Não adianta. Não adianta. Então você que não mandou ainda, mande. Tudo o que você está vivendo aí, pastor, só vai piorar. Ou você sai da escravidão ou continua. Continua sendo pressionado por esses homens. Marcelo, que igreja é essa? Olha só. Que igreja é essa? Diz o pastor aqui. Os pastores são obrigados a gravar vídeos falando o que eles querem. Então, você não pode falar o que você quer. Você não pode postar nas suas redes sociais. Você não pode fazer nada. Você não pode postar nas suas redes sociais. Mas quando deu para gravar um vídeo para mandar para eles, produzindo provas contra você mesmo, aí você pode. Aí ele fala aqui, nunca pare com as denúncias. Ele mandou um print aqui, tá? Mandou um print falando o seguinte. Boa tarde. Atenção. Isso aqui é no WhatsApp, deve ser num grupo de WhatsApp que criou, eles criaram, tipo, uma enquete para os pastores estarem respondendo. O prazo final para todos os pastores e esposas enviarem o testemunho está se aproximando. Aí ele botou assim. O senhor já fez o seu? Quer dizer, o pastor já fez o seu? Deve ser uma esposa que mandou, né? Aí está aqui a resposta. Você coloca assim. Sim. Já gravei e já enviei. 22 pessoas, 22 pastores já mandaram. Né? E eu não sei onde é que é, que lugar que é esse print. Ainda não gravei, mas está tudo programado. Aí tem 30 pessoas. Né? 30 pessoas. Não, não gravou, né? 4. 4 ainda não gravou. 4 pessoas, 4 pastores ainda não gravaram. Essa é a pressão que eles estão, a força que eles estão colocando no grupo de pastores a gravarem provas contra si. Para que lá na frente vocês não consigam se defender. Você, pastor, você não consiga se defender. Do processo ou no processo. Caso você queira botar a universal na justiça. Como eu disse, cabe a você sair dessa hipocrisia, sair dessa escravidão e viver a sua vida. Aqui fora, gente, é difícil? É. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas não caio na burrada como eu. Eu, Marcelo Roque, não caio na burrada. De sair de pastor e continuar ainda frequentando, querendo ser obreiro. Que esses anos que eu fiquei lá dentro, pessoal. Eu nunca consegui nada. Nunca conquistei absolutamente nada. Eu fui ter alguma coisa depois que eu abandonei. Depois de 2016, que eu abandonei esse sistema. É que eu comecei a prosperar. A ter alguma coisa. Caso eu estivesse lá, ainda não teria nada. Porque a cada seis meses vinha o maior estelionato de uma instituição religiosa. E, diga-se de passagem, licenciado. É um estelionato, um golpe que o Macedo, a Universal, aplica em todo mundo que vai. Os fiéis da Universal. De seis em seis meses. Porque eu não tinha nada. Eu dava de seis em seis meses. Eu estava dando tudo que eu tinha. Então não tenha medo, pastor. Não tenha medo de sair. Não tenha medo de sair. Tem problemas, tem dificuldade? Tem. Mas aquele que te tirou da escravidão, ele vai suprir tudo que você precisa. Agora, se você quiser continuar, fique aí. A pressão, ela só vai aumentar sobre a sua vida. Tá bom? Pessoal, esse é o recado que eu tinha que trazer pra vocês hoje. Domingo. E, outra coisa. Comente aqui embaixo se você quer uma live na semana aí. Comigo, com o Davi Vieira. Vamos convidar mais alguns irmãos aí pra gente debater sobre o dízimo. Quer saber um pouquinho mais sobre o dízimo? Hã, gente? Vou falar com o Davi pra ver se ele aceita. Se ele aceitar, nós vamos fazer uma live aqui no canal. Tá bom? Forte abraço, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.